E aqui é meio ruim também, vamos correr já, correr pra briga, né, pra esse cara lá na frente e nas costas. O que foi que tá carregando? Fudeu, só corre. Não carregou. Corre que não vai perder as armas aqui, vem. Acabei de montar uma arma boa, já saiu no aberto. O trânsito que eu voltei aqui sai do colete, da rabona, tá correndo leve. Faz igual outro dia que nós saímos correndo aqui, já fui lá pro bunker, cortou o caminho pelo meio aqui, ó. O que você acha? Vai pegando as negativas aqui. É, pode ser. Vai estar aberto aí também, hein? É, não, deve ter entrado os carros de cara de novo, hein. O mapa dos navios é ruim pra caralho, não vou nem abrir caixinha, só vai direto, só corre. Poderia tacar a botinha mais rápido, né. Tem uns caras que vai ficar marcando, entendeu? É o tempo da gente chegar lá e ficar mais cover lá dentro. Tem uns caras que... Aí tem alguém atirando já, cuidado. Olha, tem cara dentro. Não, tá atirando do morro lá. É de dentro. Não é dentro não. É lá do morro, é tiro de cara. Vamos ver. Vou puxar o baque de silêncio. Minha cara tá matando ele aqui, velho. Vamos ficar no L lá, né. Fazer o jogo seguro, né. Ah, é. Acho que tem cara bem equipado agora, hein. Ih, já passaram aqui, já abriram já. Fudeu. Vai ficar rolando ele. Ah, tá lá, tô vendo, tô vendo, tô vendo ele lá. Olha só, só os dois tá na salinha ali, ó. Tá os dois na salinha, velho. Tava pra não ir pro baixo. Pra outra entrada. Tá os dois na salinha. Não, não, não vai não, vem. Fica aí, fica aí. Eu vou tentar pegar o outro lado do... Deixa eu pegar esse outro ângulo aqui, que esse lado aqui é ruim demais pra mim. Tá só pra ele também? Deu outra sala não? Vamos deixar eles ir. Você viu se eles saíram lá da salinha? Não, tá vindo pra cá. Vamos sair agora. Tá bem equipado, parece, viu. Deixa o radar aqui, hein. Como o meu dos vendo. Se a gente tomar a costa aqui, né. Eles estão sem silêncio. Acho que eles estão loteando só. Ó. Fiquei medo da gente tomar a costa. Tinha cara lá fora. Não, ele já foi pra direita. Vem, vem. Mas pode ir lá pro outro lado, porque não tem um índice pra ele passar lá. Não, vamos pegar eles costas. Tá aqui na minha frente, ó. Vem. Vem porque tem time lá fora também. Tá aqui embaixo. Tá aqui na frente. Corredor, né. Fica abaixado, fica abaixado. Isso aí, né. Pega eles. Assim? Não. Tem muito tiro lá fora, mano. Não, não. Tá peladinho aqueles caras ali. Deixa eles indo, deixa eles de isca. Né? Só marca as costas. É, deixa. Se ele vir pra cá, não é mata ele. Pode marcar a extração aqui nessa linha. Todo minuto. Vamos lá dessa salinha. Os caras virem na correria. Falar a verdade, essa salinha pra mim é fria. Os caras entram de granada. Nenhum avançado. O cara tá ali na frente. Tá perto, tá perto. Cuidado. Acho que ele vai recuar, ele vai recuar. Tô voltando. Pode ter trombado com alguém lá, né. Aqui, a gente pode ficar nesse L aqui, ó. Olha lá, ele fugiu pra lá. E aí, o que cê acha? Ah, é. E aqui eu consigo marcar os do outro lado também. Cê marca pra cá, eu marco pra lá. Só tire até stop das costas pra não aparecer. Esse cara vai ter que vir pra cá de qualquer jeito. Esses peladinho vai tentar fugir lá fora. Tem essa porta aí, hein. Fecha ela. São três times já, mano. É, fecha ela que é melhor. Fazer uma armadilha aqui, né. Os caras lá de fora tá melhor. Fazer barulho matando esses caras. Não, acho que não. Não, acho que não. É assim lá. É lá em entrada lá da frente. É lá pra onde a gente veio, hein. Agora é aqui dentro. É, já tá aqui. E na frente. Cê viu? Não, eu vi só. Não, marca pra cá. É aqui na frente, tá, hein? Marca pra esse corredor. Pode ir pelo corredor aqui, ó. Eu marco pro outro. Cê marca pra cá, da onde a gente veio. É, eu tenho que fechar essa porta pro outro lado então. Eu não consigo ouvir o corredor. Cê que sabe. É pra... Da onde a gente veio cê marca, entendeu? Eu vou marcar pra lá. Uhum. Cê vim cê fala. Porque aí eu mudo de posição. Vou sair full loot agora, hein. Ó, tá vindo daqui mesmo. É, tudo é bom. Aqui mesmo. Tá vindo, tá vindo. Full 4. Aqui. O que que recuou? Tá na onde? Cuidado, cuidado. Na salinha ali, ó. Na sala? E eu cheguei com nada errada. Caiu. Sai da volta. Ele tá roxando a grada na agência ali. Um outro lugar de costas, né? Meu silêncio. Tá na salinha ainda? Acho que não. Tipo, ele jogou granada lá, onde ele tava. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá indo pra lá. Costa. Costa, Costa. É, vem, vem pra cá, vem pra cá. Ele já avançou. Tá nas costas aqui, tu falando da gente, ó. É, mas o cara tá... O bot vai explotar, velho. É bot, é bot. Foi, explotou. Ele já atirando, já. Ele tava lá na frente, ó. Deixa, deixa, deixa. Ah, tá aqui, tá aqui. Consegue descer e ficar marcando? Eu vou tentar pegar ele e dar a volta de novo. Tá roxando. Tá roxando? Vem, vem, vem. Só vem e marca, então. Eu tô ouvindo ele, tô ouvindo ele. Ele tá longe. Quer ir por aí? Eu vou por aqui? Ele vai tentar recortar na casa. Ele tá longe. Vem comigo, vem comigo. Ele tá longe. 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 Vem que eu vou esperar o C, vem. Saiu, ele saiu, ele saiu. Foi. Não, ele tá de cápsula ou é a outra. Acho que ele tava de cápsula, eu acho. Acho que o Kinevich matou a gente aquela hora, hein? Vamos lá ver. Vou dar uma olhada ali se ele tava de cápsula. A granada aqui, ó. Acho que ele tava de cápsula, hein? Viu? Não tava? Acho que ele matou-se peladinho lá. Eu acho, né? Tenho certeza, né? Vamos embora no teatro, vai estar. Tava, tava, tava. Tava de cápsula. Ai, vamos. Tá de analisador de calor, cápsula. A gente tá bem preparado, mano. Vou pôr granada. Tem um stomp boa aqui, ó. Pega aqui, ó. Tá com... Perdão na outra partida mesmo. Tem um outro lá. Não sei se ele conseguiu... Não sei se ele pegou as coisas do outro lá. Dá pra ir lá rapidão. Dá pra nem marcar aqui logo. Tem uma atéia de pistolinha, hein? Acho que não tem mais ninguém, não. Bom, você quer ir lá no outro lá? Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vai lá que eu fico marcando aqui. Mas ele é peloteado, eu acho, né? Eu acho que não, acho que não. Ele tava correndo, né? Que eu vi. Esse aí tava full 4, não tava? Tava... Tava não. Tava não, né? Ah, então... Parecia que não tava, não. Tá de Mp5 aqui, ó. Na hora que eu atirei, ele... Tava não. Vou jogar minha stomp. Se for de mim, eu vou levar a dele. A stomp daquele cara lá atrás tava boa, tá? De avaliação. Com bala azul. Não acho que pode ter mais alguém ainda. Vou esconder a minha. Vai rápido, vai rápido pra gente extrair logo. Já tá bom, já. Aqui parece que eu tô ouvindo alguma coisa. Não, cheio de tinto, cara. Acho que não tem mais ninguém, não. Porque aqueles peladinhos sumiu, né? Esse aí não era os peladinhos que estavam aqui dentro. Aham. Viu? Não, não. Vai ficar algumas coisas aqui, ó. O cara não é ruim, não, velho. Molotov. Eu vou entregar, então. Marca lá, velho, pra gente pegar. Vou bater a pistola pra recuperar, né? Perdi a outra. Tá com a carro mais ou menos aqui. Tá com o 8x na... Mp5 correia dele. Esse tava com uma... Esse tava com uma má ruim, esse daqui. Tá bom, vambora. Mas a gente tava com o 4x, ele vinha com o pleitão, cheião, a armadura dele. Pra mim não parecia 4x na que eu tirei, porque marca, né? Roxo, né? Ficou azul. Aham. Ele caiu bem rapidinho também. Deu certinho ali a estratégia dele. Aham. E aí, eu tava militando, vai bater o pedaço. Pronto. Matamos o chinêsinho. Vou bem não. Vou demorar. Tinho de língua. Ia dar tiro de pistola nas costas dele, mas eu falei, vai que não mata. Né? Aham. Isso aí. Valeu. Tinho de língua. Vão! Tinho de língua.